É, meus queridos, estudar para o Enem pode não ser nada fácil para muitas pessoas. São muitas disciplinas, muitos conteúdos e dar conta de tudo isso sozinho pode não ser uma boa opção. E é por isso que para ajudar você nesta jornada, o FB Online criou o Supermed, um curso completo e todo pensado para a sua aprovação. Com o Supermed você vai poder estudar de casa, tendo aulas ao vivo de segunda a sexta, material impresso, correções de redação, simulados e muito mais. Ah, e você ainda pode interagir conosco e tirar as suas dúvidas com a nossa equipe de professores. Clique agora mesmo aqui embaixo e faça a sua pré-inscrição para garantir um descontarço. Clique agora mesmo com a nossa equipe de professores.